Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia Proverso na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha E se não vacila Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia Proverso na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha E se não vacila Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?